Oi, eu sou o Pizani e esse é o podcast Carreira Y, o podcast para ajudar você a turbinar a sua carreira profissional. E no conteúdo de hoje eu vou te trazer uma técnica extremamente eficiente para pedir aumento. Bora lá! Bom, então antes da gente começar, eu preciso dar um disclaimer para você que essa técnica é muito boa, ela funciona, só que a chave do sucesso dela é a consistência. Se depois que você aplicar e conseguir aí o seu objetivo de obter um reajuste, você não manter a consistência, você inclusive corre risco de ser demitido. Então, toma cuidado, essa técnica é muito boa, mas o efeito colateral dela é esse, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho também para te falar é que a gente tem um conteúdo sobre Carreira Y no canal falando sobre a técnica das três bandeiras. E basicamente, se você seguir o conteúdo, né, esse conteúdo, a técnica das três bandeiras mesmo, dificilmente você vai precisar estar pedindo aí reajuste salarial, porque isso deve acontecer naturalmente, ok? Uma vez que tem todo o alinhamento ali da técnica, é difícil que você precise aí estar pedindo reajuste. Bacana? Legal, então caindo aí para a técnica, a primeira coisa que você precisa observar é quando acontecem as promoções, quando é o ciclo de evolução profissional da tua empresa. Certamente tem ali uma data para isso acontecer, e isso normalmente é ali no meio do ano, no final do ano, então é preciso primeiro identificar quando isso acontece, quando é a data ali do ciclo de desenvolvimento, de avaliação, em especial de avaliação, tá bom? Por que que é importante isso? Porque com base nele, você vai precisar aplicar essa técnica três meses antes. Isso porque você vai ter que dar uma certa consistência no conteúdo dessa técnica aqui, tá bom? Se você não tiver essa consistência, tiver só no último mês, por exemplo, vai ser difícil você conseguir também. Então é importante ali três meses para estar bem enraizado ali na cabeça de todo mundo o resultado que você trouxe. Bacana? Ok, uma vez que você identificou essa época, ok? É importante você fazer um alinhamento, tá? Basicamente é o que tem ali na técnica das três bandeiras, um alinhamento com o seu líder para entender exatamente o que é mais importante para a empresa, né? E o que é mais importante para ele? O momento da empresa ali, nesses três meses, tá? Antes do período de avaliação, três meses antes, tá? Não adianta você fazer isso na véspera que você não vai conseguir nada, bacana? Então, chega ali para o teu líder direto e bate um papo franco com ele, entende quais são as principais preocupações da empresa, os principais objetivos da empresa e dá o teu melhor para entregar valor, né? Entregar resultado dentro desses três meses em cima daqueles principais objetivos, tá bom? Se você não estiver envolvido com nenhuma atividade daquilo, tenta entrar em alguma atividade que tenha a ver com aquelas principais demandas, né? Que precisam ser entregues, com as principais entregas de valor da tua empresa. Você precisa estar nesse meio, senão vai ser muito difícil você ter relevância para pedir algum tipo de reajuste. Então, entra nesse meio, mesmo que seja ali na base da hora extra e puxa alguma coisa para você fazer, demonstra muito interesse em cima disso e pega firme, tá bom? Puxa coisas para você fazer ali em cima desse tipo de demanda, em cima das demandas que são mais importantes para a empresa, ok? E aí uma vez que você passou ali três meses entregando valor, entregando resultado, construindo, né? Uma base para você chegar e ter argumentos para conversar com o teu líder sobre reajuste, chegou a hora aí de você bater um papo com ele, ok? Depois desses três meses, antes do ciclo de avaliação, né? Antes que comecem as avaliações, se não tiver feedback antes das avaliações, tá? Isso é importante. Não vai deixar para fazer um feedback com o teu líder após o ciclo de avaliação. Faz antes, tá bom? Porque, vamos lá, são nas reuniões de ciclo de avaliação que o teu líder vai levar a preocupação, vai levar pontos, quem que merece, quem não merece ter reajuste. E se você fizer isso depois, as chances são mínimas de você conseguir qualquer coisa. Então, é preciso que você faça esse alinhamento antes do ciclo de avaliação com ele, tá bom? Bom, então, você chama o teu líder para um papo, um papo direto, um papo franco. Você não precisa ter nenhum tipo de vergonha, de dor na consciência em estar pedindo esse tipo de reajuste, tá bom? Afinal de contas, você está entregando mais resultado, está entregando mais valor. E, de novo, é importante que você mantenha essa consistência, né? Sempre se desafiando mais, sempre puxando mais coisas para conseguir manter tanto esse patamar de remuneração, quanto, de repente, no futuro até pedir mais, tá bom? Vamos lá. Então, nesse bate-papo, nesse feedback, que é legal que você tenha puxado, tá? Lembra que o responsável pela sua carreira é você, tá? Então, é importante que você tenha puxado esse feedback, né? E, primeiro, deixa que o seu líder fale para você, né? Pede para ele um feedback das coisas positivas e as coisas que você precisa melhorar, tá bom? Na verdade, é melhor que você peça até o contrário, né? Quais são as coisas que eu ainda estou precisando melhorar, né? E quais são os pontos positivos que você enxerga no meu trabalho, na minha postura profissional, desse período aí que a gente trabalhou juntos? É importante que você tente puxar primeiro os negativos para depois os positivos, que vai terminar salientando os pontos positivos, tá? Então, isso é bem legal, é bem importante. Deixa que o seu líder fale, tá? E se ele começar pelos positivos e terminar com os negativos, já não é um bom sinal, tá? Já é legal você ir preparado, que tende a ser mais difícil um pouquinho esse bate-papo aí, esse pedido de reajuste, tá? Quando ele deixa os pontos positivos para o final, é bom sinal, legal? Bom, então aí, depois de você ouvir tudo que ele falou para você, né? Principalmente se tiver ali pontos, salientando os pontos positivos, as coisas que você fez ali, o gás que você deu a mais ali nos últimos três meses, lindo, isso é um sinal verde aí para você colocar o teu ponto. Bacana? Agora, se ele praticamente nem falou disso, só salientou os pontos negativos, as chances são de que você tenha pouco êxito nesse pedido teu de reajuste. Mas tudo bem, tá? Você pode tentar mesmo assim. Às vezes você consegue, né? Afinal, quem não arrisca também não petisca. Você tentou fazer alguma coisa ali, é legal você tentar vender isso que você fez. Bacana? Só é importante que você já tenha feito essa leitura e esteja aí preparado, né? Espere pelo melhor e prepare-se para o pior, tá bom? Então, pode ser que você não tenha uma resposta positiva. Bacana? Ok, feito isso, é hora de você falar dos pontos negativos, né? As coisas que a empresa ali precisa melhorar o dia a dia, na tua visão, tá bom? E é legal você falar alguma coisa que não seja tão absurda, né? Afinal de contas, você está indo ali para pedir um reajuste. Então, tenta pegar um pouquinho leve nos pontos negativos e salientar os pontos positivos. Você tenta trazer três coisas que você enxerga que precisam ser melhoradas no dia a dia do trabalho e três coisas que você está adorando, que você está curtindo demais, que está te puxando para cima. E aí chegou a hora de você colocar os pontos que você trabalhou, né? Falar, poxa, olha, eu venho me empenhando muito para entender o valor agregado, né? O valor que eu preciso estar dando para a companhia. E eu venho trabalhando para entregar cada vez mais valor e cada vez mais qualidade no valor que eu estou entregando. Vide esses resultados aqui, ó. Essa entrega que eu fiz, essa e essa. E por esse motivo, tá vendo? Percebe que você está dando uma razão para o seu reajuste. Você não está pedindo porque você está precisando de um reajuste, porque a família cresceu, porque a casa precisa pintar a parede ou porque você quer mudar de carro e etc. Você está pedindo um reajuste com base em fatos, tá? Isso é importante. Se você não tiver subsídios para pedir um reajuste, esquece, vai ser difícil você conseguir qualquer coisa, tá bom? Então, por isso que aqueles três meses de preparação são importantes. Bom, então, com base nisso, você vai continuar ali. Bem, então, eu entreguei esse resultado, né? E eu acredito que eu tenho mérito para um reajuste salarial. Eu gostaria de um reajuste salarial de X, né? É legal também você ter em mente o valor que você quer ganhar devido a esses valores que eu entreguei, né? Devido a essa entrega. E olha, com esse reajuste com certeza eu vou ter mais combustível, mais gás ainda, mais motivação para fazer ainda mais. Então, percebe que você está colocando motivos ali, você está colocando razões para conseguir o seu reajuste, né? Está colocando o quanto você quer, o que você precisa e ainda está colocando um link aí que olha, poxa, isso ainda vai me dar mais gás. Bacana? É uma promessa, tá? Então, é importante que se a empresa cumprir ali com o que ela está pedindo, você também cumpra com a sua promessa. Bacana? Legal? Então, deixa aqui nos comentários se você curtiu essa técnica, se você pretende aplicar ela, se você aplicou e teve resultado, tá bom? Não importa, compartilha com a gente aí para a gente melhorar cada vez mais a qualidade do que a gente traz, as técnicas que a gente traz para o seu desenvolvimento pessoal. Bacana? Um super abraço e até a próxima.